Mais uma contratação do Cruzeiro para essa temporada, visando a continuidade do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Edmar, lateral esquerdo, formado no Cruzeiro, com uma trajetória muito consistente no futebol europeu, passando por vários países, por várias escolas de futebol diferentes. Então, lateral esquerdo que atende a expectativa da comissão técnica, no sentido de um equilíbrio entre defender e atacar, vindo de uma vivência de futebol europeu, onde a exigência para essa posição é um pouquinho diferente do que o futebol brasileiro está habituado. Então, por essas razões, a gente espera que o Edmar tenha muito sucesso, seja bem-vindo, que você possa retornar à sua casa e ter muito sucesso agora na equipe profissional do Cruzeiro. O Edmar é um jogador que teve o contrato encerrado dia 30 de junho, assinou com o Cruzeiro a partir de 1 de julho por duas temporadas. O Edmar é um jogador que teve o contrato encerrado dia 30 de junho. O Edmar é um jogador que começou no Cruzeiro, depois passou pelo futebol do interior, até chegar na Europa. Fala para a gente, conta para a gente como foi essa experiência na base do Cruzeiro, com quem eram seus contemporâneos, a saída, um pouco da sua história. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui no Cruzeiro, agradecer ao Cruzeiro também pelas portas que foram abertas e, como você falou, fui formado aqui no Cruzeiro, tive contratualmente ligado com o Cruzeiro seis anos, sete anos, e, assim, foi um momento muito especial que marcou a minha vida porque foi o clube que me formou. E quando eu digo especial é porque me formou e onde formou o meu caráter, a questão da base também. E a minha saída do Cruzeiro foi mais para uma opção de oportunidade de estar na Europa, em 2008, quando eu fui para o Braga. Eu tinha sido emprestado para o Ipatinga e fiz ali cinco jogos e surgiu a possibilidade de ir para o Braga emprestado também. Então, assim, eu vi uma oportunidade de mercado europeu, então acreditei nessa oportunidade. Foi daí que eu saí do Cruzeiro e a minha história se resume a isso, entendeu? E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Cruzeiro pela oportunidade de estar aqui. Ismar, a gente percebe que na sua contratação, apesar de você não ser um jogador muito conhecido no Brasil, apesar de ter feito a base no Cruzeiro, o Paulo te elogiou em alguns aspectos táticos. Um deles, a marcação e a leitura de jogo da Europa. Você acha que realmente isso agrega valor porque, vamos colocar assim, o futebol brasileiro está um pouquinho deficitário, principalmente nessa questão de ajustes de linha e estratégia? Com certeza. Hoje, o que eu ganhei fora jogando na Europa é totalmente diferente. Você vê as coisas dentro de campo totalmente diferentes, de uma forma diferente. Hoje, eu trabalhei em Portugal, trabalhei na Romênia, trabalhei na Itália, na Espanha, na Grécia. Então, com certeza, eu tenho uma bagagem aí, em questão de tática, muito interessante. E a parte defensiva também, eu aprendi e eu evoluí muito. E eu acredito que eu posso ser uma grande valia para o Cruzeiro nessa questão. E acredito muito que as coisas vão encaminhar para aquilo que o Mises já tinha me falado com vocês, a respeito da minha pessoa. Eu acredito muito no potencial que eu possa trazer para o Cruzeiro, que é essa questão tática, que é essa questão de leitura de jogo. E aí, engloba tudo a qualidade do atleta, que eu creio que eu tenho muitas. A parte física, como é que estava? Eu tinha encerrado o contrato com o Rio Ave, explicou o Thiago Escuro. Mas, fazendo algum personal trainer separado, alguma atividade fora? Como é que estava aí a parte física? Sim, a janela do Campeonato Europeu acabou dia 15 de maio, 17 de maio, foi o nosso último jogo. E nesse período eu estava de férias, mas estava trabalhando com o personal, com um preparador físico amigo meu. E, como o Thiago já tinha falado, os jogadores que chegaram agora, vão precisar de um pouco de tempo para estar readaptando essa questão física. Mas, acredito que em um período bem próximo, nós já vamos estar à disposição do treinador para que ele possa fazer da maneira como ele entender. Edmar, bom dia. Você saiu do Brasil em 2008, muito tempo fora. Você acha que essa tua adaptação aqui, novamente, a presença de um técnico português, que é a escola de futebol por onde você ficou recentemente, ela é fundamental para essa tua readaptação mais rápida? Com certeza, eu acho que um dos grandes motivos que me levou a voltar para o futebol brasileiro foi a presença do Paulo aqui no Cruzeiro. Foi ele, o aval foi dele, para mim estar aqui hoje. Então, assim, eu entendo que o futebol brasileiro tem uma mística muito diferente da europeia, que contrata jogadores de nome, o torcedor do clube quer jogadores de nome. Mas, hoje, como eu já tinha falado, o que eu adquiri lá fora, tenho certeza que vai ser uma grande valia para o Cruzeiro. E, com certeza, a presença do Paulo, de um treinador português aqui no Brasil, foi uma das coisas que me interessou a voltar para o futebol brasileiro. Edmar, você falou sobre essa questão de ganhar experiência fora. E você e o Maicon, zagueiro de São Paulo, foram revelados pelo Cruzeiro, foram para o futebol português, passaram pelo futebol europeu e voltam com essa bagagem. Em que ponto isso foi benéfico para vocês, essa ida para a Europa, para voltarem com essa experiência para o futebol brasileiro? Como eu já falei, a Europa te dá totais condições de você crescer como atleta, como profissional e como ser humano. Então, o que eu adquiri na questão tática e na questão de leitura de jogo, isso aí eu acredito que, estando esse tempo todo que eu estive fora aqui no Brasil, eu não iria adquirir. Então, o que eu posso acrescentar, o que o Maicon também pôde acrescentar, foi essa questão de ganhar experiência do futebol europeu, que, infelizmente, eu tenho que dizer que o futebol europeu está um pouco acima em questão de visão, em questão de valores do futebol brasileiro. E o que a gente pode acrescentar é isso, é questão de tática, é questão de poder trazer aquilo que a gente aprendeu lá. Você chegou a atuar com ele aqui na base? Joguei com ele aqui na base, disputei alguns campeonatos com ele. E como é que foi a conversa depois? Você chegou a conversar com ele dessa volta para saber de alguma coisa aí? Nesse período que eu voltei para o Cruzeiro, ainda não pude conversar com ele, mas sempre quando ele estava lá no porto, que a gente tinha oportunidade, a gente se encontrava, conversava, somos muitos amigos íntimos. Edmar, além dessa questão do Paulo Bento, isso também aumenta a responsabilidade, né, rapaz? Você chega com a indicação do técnico e contando um pouco mais sobre isso, você já o conhecia, já chegou a enfrentá-lo em alguma vez lá em Portugal? Como é que foi? Eu entendo perfeitamente a sua colocação, mas sinceramente eu não me sinto nem um pouco pressionado, eu sei que eu preciso trabalhar, trabalhar é muito para poder estar servindo o Cruzeiro da maneira como tem que ser, e em relação ao relacionamento com o Paulo, eu só conheci ele mesmo por nome, assim, por ver ele trabalhar na seleção portuguesa. Se eu não me engano, em 2008, quando eu cheguei no Braga, ele estava no esporte, não tenho certeza, mas assim, o Paulo me conhece muito mais do que eu possa conhecer ele, posso te garantir isso. Você falou aí da questão física, para amanhã não é possível, até em termos de regularização no BID, mas se precisar, para o dia 11, na outra segunda, tem um jogo contra o Atlético Paranaense, você já se colocaria à disposição? Eu, nessa questão, não te posso garantir, mas que eu posso te garantir que nós estamos trabalhando firme e forte para chegar ao mais rápido, ao nível que eu conheço, que eu sei, que é as minhas condições físicas, e isso vai ser algo que vai ser tratado entre nós, treinador, jogador, preparador físico e o clube. Oi, Edmar, mesmo tendo passado um tempo fora, você com certeza conhece o perfil da torcida do Cruzeiro, que é uma torcida que cobra, até por ter tido muitos títulos. No final de semana passada, inclusive, o empate diante do Vitória foi motivo para uma vaia, e muitas críticas, enfim. Chega num momento em que o torcedor está um pouco desconfiado, ainda está vendo como o Cruzeiro se coloca no Brasileirão. Como você lida com esse calor e essa até pressão? A questão da pressão, eu tive seis, sete anos aqui, então eu acredito que eu sou um grande conhecedor da casa do que é o Cruzeiro. E se está treinando de torcida, eu entendo, eu entendo a parte do torcedor, mas eu quero ressaltar que é tudo novo, é um projeto novo, é um treinador novo, então às vezes você não consegue colocar tudo aquilo durante a semana de trabalho, porque tem jogo quarta e domingo, então o que você vai trabalhar, né? Você tem que recuperar e jogar. Então nós entendemos, nós jogadores entendemos essa parte do torcedor, mas também de antemão peço paciência, porque o trabalho tem sido muito bom, o trabalho tem sido muito bom. E com certeza daqui para frente vai colher muitos frutos, mas é preciso, como o Thiago já tinha falado, um pouco de paciência da torcida. Eu entendo que é um clube grande, que é uma torcida que domingo passado tinha 45 mil torcedores no estádio, mas que eu creio e acredito muito que daqui para frente as coisas vão dar muito certo.